Olá, gente! Voltei de novo. Vou fazer aqui, gente, um catupirizinho, tá? Para as crianças comerem com pãozinho, tá, gente? Vou começando. Vou colocar aqui, gente. É... Uma colher, duas colheres, três colheres, quatro colheres, tá? De maisena. Ok. Aqui, gente, de maisena. Aqui, gente, eu vou colocar uma gema, tá? Só gema. Agora eu vou dar uma mexidinha. E, gente, faça a sua parte. A gente precisa de todos os aviores a guerra. É... Colocar, gente, aqui um pouco de fermento, né? que a gente coloca na gente mas eu gosto de colocar um pouco de fermento a pouquinho só um pouquinho aqui vou colocar a gente sal uma pitadinha de saltar não é muito sal agora que a gente vou colocar um pouco de leite aí vou desmanchar né pra não ficar cheio de bolinha olha gente é fácil de fazer tá é caseiro é bem gostoso aqui no norte a gente faz assim tá gente mexe fazendo essa papinha tá colocando aí agora você coloca um pacotinho daquele de queijo tá queijo parmesão aí você vai mexendo tá gente pode colocar o leite tá agora gente você leva um fogo tá gente agora se você quiser tá você não é obrigado você coloca olha uma duas três e mais um pouquinho de creme de leite tá se você quiser não é obrigado mas ele fica mais gostoso tá gente fica uma delícia tá volta já tá gente vou mostrar vocês olha gente aqui eu vou colocar duas colheres de manteiga tá pode ser manteiga pode ser margarina tá olha aí você vai mexer tá se tiver duro você coloca mais um pouquinho de água ou de leite vai e vai pronto gente olha tá aqui o nosso tupiri olha uma delícia tá se você quiser você passa no ficador tá não é obrigado se você quiser você passa no ficador depois você leva pra geladeira tá e se você não quiser eu não quero eu mesmo eu não gosto de passar no ficador gosto assim tá vendo gente ó aqui você come você passa no pão pãozinho quente né pãozinho quente manter é você quiser no pãozinho quente na bolacha você que diz o que você quer tá tá o teu critério também gente obrigada gente até a próxima